Deixa eu fazer minha portinha aqui na Betis Brasil Esportes. Lulu! Maria! Tudo bem, meu amor? Mulher, eu precisava te ver mesmo. E foi? Tu acredita que o Gustavo comprou uma moto? Como, menina? Ele apostou em uns times aí e ganhou uma bolada. E agora fica só me ignorando. Tá certo, Maria, tá certo. Quando ele andava perto, eu não queria andar com ele. Agora que tá de moto, quem anda de moto, te enxerga, Maria. Mas vem cá, foi na Betis Brasil Esportes, não foi que ele apostou? Foi! E tu já sabia? Mas claro, Maria, só a Betis Brasil Esportes tá pagando os melhores prêmios. E com eles não tem enrolação. Ganhou, recebeu. Uau! Pois eu vim aqui, Lulu, te pedir até um dinheirinho emprestado porque eu também vou apostar em uma banca da Betis Brasil. Te empresto, sim. Inclusive, eu já fiz até minha aposta aqui hoje, né? Viu o WhatsApp. Eu quero até umas dicas assim de time, sabe? Porque você sabe, eu só conheço do Brasil. Posso ficar tranquila, menina? Eu te ajudo. Vou até fazer as apostas contigo. Mas tem um porém, Maria. Se ganhar, tem que devir o prêmio comigo. Ah, e minha moto? Menina, tu comprou uma pop nova à vista, bem baratinha. E o que sobrar é meu. Ah, então tá bom. Mas me diz aqui como é que faz. Tem um número do menino aí? Tenho sim. Deixa eu ver. Salva aí, ó. É esse aqui. Direto ele posta os times, os melhores, os que estão pagando mais. Aí tu vai só escolhendo e vai. Não tem erro, não. Betis Brasil Esportes. Aposte e ganhe prêmios em dinheiro.